Foi como uma missa, celebrada pelo arcebispo Dom Urani, na paróquia Santa Cecília e São Sebastião, em Bangu, que o quinto dia da trezena começou. Depois, a missão do Marte foi na paróquia São Sebastião, na Vila Militar. Todos os dias, a trezena de São Sebastião para em algum lugar para o almoço. E hoje não foi diferente. Dessa vez, a capela São Sebastião, na ilha de Guaratiba, recebeu com muito carinho a trezena e as pessoas que fazem parte da comitiva. A dona Leda de Aquino preparou, junto com essas meninas aqui maravilhosas, a refeição que foi comida por todos. Dona Leda, como é acolher todos os anos a trezena de São Sebastião aqui na capela? Olha, a gente acolhemos eles com muito carinho, com muito amor e preparamos, toda a equipe preparamos esse almoço com muita dedicação, com muito carinho, esperando a chegada de São Sebastião, nosso padroeiro da nossa cidade do Rio de Janeiro. São muitas as histórias de fé que acontecem durante a trezena. Um policial do batalhão de choque, que não quis se identificar, contou que sempre desejou trabalhar na trezena. Nesse ano, seu desejo se realizou. O militar trabalhou como batedor, fazendo a escolta da comitiva. Além de cumprir o seu serviço, o policial aproveitou o intervalo entre as visitas para rezar e agradecer. Através de um caminho difícil, de poeira e lama, São Sebastião chegou sob forte sol e um calor de quase 40 graus à capela, que leva o seu nome aqui no Jardim Maravilha, em Guaratiba, zona oeste do Rio. No início da oração da trezena, o arcebispo Dom Urani brincou com os fiéis com o tema da trezena desse ano, que é São Sebastião, ardoroso missionário. Encerrando o dia, São Sebastião visitou a capela, que leva o seu nome aqui na comunidade do Moinho, em Campo Grande, onde foi recebida com muita alegria pelas crianças da catequese aqui da capela. Mãe, muito bom.